Oi pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Elie Rezende. Esse aqui é um canal de redesign de roupas garimpadas em brechó, costura e faça você mesmo. Se você gosta desse tipo de canal, se inscreva aqui que eu tenho certeza que você vai amar. Deixa seu like aqui no vídeo, deixa aqui o seu comentário pra sugestão no próximo vídeo. Compartilha esse vídeo aqui e marca aquela sua amiga que não tem máquina de costura e quer saber as dicas pra costurar a mão. Não fica aí pensando só porque você não tem máquina de costura que você não vai poder costurar. Claro que vai, né? Pra isso você precisa das suas mãos, linha e agulha e um pouquinho de paciência. É, hoje o vídeo é sobre costura a mão. Se você não tem máquina e costura a mão, esse vídeo é pra você. Então vamos ao vídeo? Bora, 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 bora! Você vai colocar a linha na agulha, você não vai unir as duas pontas. Hoje você vai deixar, vai fazer o nó só em uma pontinha da linha e vai deixar a outra solta. Esse ponto aqui é pra vocês usarem quando vocês quiserem fechar algum tecido, alguma... E depois passar na máquina, é um ponto temporário. E quando vocês estiverem fazendo esse ponto, tem que tomar cuidado pra não deixar a agulha escapar, ó. Tem que tá sempre puxando. Passem a linha na agulha e dê o nó juntando as duas pontinhas. Aqui você vai... Esse ponto você vai utilizar pra fechar uma roupa ou um tecido. Então você vai costurar parecido com a linha Avo, mas com espaçamento menor. Assim. Aí quando você terminar, você vai dar um nó. Assim. Pode dar mais de um pra poder deixar bem forte. Você vai colocar a linha, vai unir as duas pontas e vai dar um nó. Esse ponto, ele é o ponto que vai substituir a costura na máquina. Ele vai ser igual ao ponto reto. Você vai dar... Vai passar... Assim. E vai voltar a costura. Dessa maneira ele vai ficar bem firme. Aí você vai espetar aqui novamente e passar. Tá vendo que ele nem aparece o espaçamento, ele fica bem fechadinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. No final você vai dar um nó também. Ele é utilizado nas bainhas. Como é que você vai fazer uma bainha com ponto invisível? Você vai lá fazer as suas duas dobrinhas. Nesse lado que vai ser a parte de dentro da bainha, vai ficar a costura, a parte que vai aparecer. E do lado, do outro lado, que é a parte que aparece da barra da calça, não pode aparecer o ponto. Nesse caso aqui vai aparecer porque eu tô usando uma linha preta. Mas você tem que fazer um ponto assim, ó, bem fininho, ó, assim, bem fininho. Puxa. Aqui tá aparecendo, né? Mas se você fizer da mesma cor, não vai aparecer. Então você tem que fazer com a mesma cor do tecido. Aí você vem, aqui do outro lado, você dá um espaçamento maior. E do outro lado você puxa só um pontinhozinho. Esse é o ponto invisível. Você consegue fazer uma bainha à mão tranquilamente. São dois pontinhos que aparecem aqui do outro lado. Mas com a linha da mesma cor não vai aparecer. E do outro lado você vai aparecer. E do outro lado você vai aparecer. E do outro lado você vai aparecer. E aí é só fazer, não vou te mostrar tudo aqui, mas é só fazer dessa forma que não vai aparecer, pode ter certeza, vai aparecer muito pouco, mas você tem que usar a linha mais próxima, a cor mais próxima possível da corda do tecido. O ponto de acabamento que você vai fazer na ponta, pra não ficar desfiando, depois que você faz a costura reta, você tem que fazer o chuleio, dependendo do tecido, se ele desfiar muito, ele é o ponto parecido com o ponto da máquina zigue-zague, é só fazer assim, tem que dar um nozinho também, tá? E aí E aí Aí quando você terminar, você também faz o nozinho na ponta. Ele também é pra fazer um acabamento assim na ponta, pra não desfiar, você vai também unir as duas pontas e fazer o nozinho, é só você colocar, é só você passar a agulha, fazer assim. Aí quando você for dar a outra volta, você vem assim, ó, por dentro da linha, por dentro assim, ó, por baixo e passa. E vai fazer um nó. Aí vamos de novo. Passa, aí por baixo assim. Aí sempre no final você vai dar aquele nó quando você terminar. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Eu acho que sim, né? Eu tenho certeza que esses pontos vão te salvar quando você precisar costurar a mão. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu costuro desde que eu me entendo por gente. Eu fazia roupinha de boneca, e não era roupinha pouca não, tá? Eu fazia macacão, fazia biquíni, fazia roupa de época. Toda vez que tinha novela de época, eu fazia. Fazia chapéu com caixa de leite, fazia vestido, aqueles vestidos com várias camadas, vestidos de época. Gente, eu fazia tudo que vocês podem imaginar de roupinha de boneca. Então eu já costuro assim. Hoje em dia eu quase não costuro a mão, costuro mais aqui nos vídeos pra vocês verem, né? Pra poder mostrar pra vocês que dá pra costurar a mão também. A maioria das coisas dá pra costurar a mão, só com ter um acabamento mais profissional que não dá. Eu já costuro há muito tempo, mas eu comecei a costurar, eu tinha 5, 6 anos de idade. Mas botem mais de 20 anos de... mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos.